Duas pessoas tomam a moto filmada sobando uma cadelinha. Dá imagem, por favor. Cadê o momento exato? Os donos estão dizendo que não viram a hora que a cadelinha saiu de casa. Aí está, eles passam de moto. E agora, por meio dessas imagens, a polícia tenta localizar os homens que simplesmente desapareceram com um animal de estimação. Bonitinha ela, hein? Deixa eu ver a reportagem pra saber em que circunstância aconteceu isso. É roubo mesmo? É roubo? Será que não ficaram preocupados vendo um cachorrinho desse no meio da rua e levaram pra casa pra tirar do meio da rua, não? Deixa eu ver os detalhes nessa reportagem. Vamos ver. O pequeno Yuri, de apenas 5 anos, faz um apelo. Você levou a minha cachorra que eu gosto muito dela. Ele e a irmã Amanda, de 2 aninhos, estão tristes desde que a cachorrinha da família foi levada. Pandora é da raça Shih Tzu, tem 4 meses e é a alegria da casa. Toda a família estava almoçando em casa quando Pandora sumiu. A suspeita é de que ela tenha empurrado um pedaço de madeira que estava tampando esta grade e fugiu pra rua. Foi quando os dois homens de moto passaram e levaram a cachorrinha. Esta câmera de segurança do prédio mostra o que aconteceu. No cantinho da imagem, Pandora aparece. Ela vai até um lote vago que fica do outro lado. Um carro passa pela rua e um homem também. A dupla sobe à rua de moto. Eles percebem que a cachorrinha está sozinha. O garupa desce da moto. O piloto dá ré. O homem pega Pandora e sobe na moto. Eles fazem um retorno e vão embora. Eu acredito que eles estavam fazendo um trajeto deles pessoal e não tinha nada... Pra mim, acho que eles não tinham a cachorra em vista não, porque ela tinha saído exatamente naquele momento. E aí E aí Obrigado.